...e celulares no presídio de Sousa, no sertão do estado. Como é que é, Rafa? Como é que é? Vou jogar! Vai, vai, vai! Com os bandidos, os policiais militares da Rotam encontraram embalagens de maconha, 39 pinos de cocaína, dois celulares, além de uma garrafa com bebida alcoólica. Até a cana os caras queriam jogar lá pra dentro. Tá de brincadeira, hein? Os dois caras e todo o material apreendido foram levados pra delegacia de Sousa, pra conclusão do flagrante, por tráfico de drogas. Tudo isso, os caras estão arremessando por cima do muro do presídio. Veja só a cara de pau. É tanta inocência, mas é tanta inocência, você acha que tudo ali não é vigiado por câmera de segurança? Nos dias de hoje, meu filho, é tudo vigiado, tem câmera pra tudo quanto é canto. Agora, você acha que você vai lá, que você montou o seu plano? Ah, eu vou jogar droga pros meus comparsas lá do outro lado que estão presos. Porque lá dentro, isso daí, ó, literalmente dinheiro. Vale muito dinheiro dentro da cadeia. Aí o cara foi pra poder jogar, é claro que foi flagrado. E a casa caiu pra esses dois, pra essa dupla lá no sertão do estado.